O coordenador de esportes do município de Presidente Vargas, em entrevista na manhã de hoje, repassou o cronograma que está sendo preparado para este final de semana, já em comemoração ao aniversário da cidade. Segundo o coordenador, haverá partida de futsal adulto e infanto juvenil, além de karatê e danças culturais. Eu quero dizer para você que sim, que tem uma programação, nós vamos realizar o evento, o futsal, mas além do futsal, esporte hoje não é só futsal, não é só futebol, tem tantas outras modalidades que tem que ser praticadas em Presidente Vargas. E é com esse intuito que o Presidente Vargas quer receber essa secretaria, em melhoras, em outras funções, em outras modalidades. A programação do esporte está o seguinte, futsal, torneio, ele vai acontecer para deixar a Presidente Vargas ainda mais movimentada durante o final de semana, o aniversário. Nós vamos estar realizando futsal na modalidade infanto, então sub-10, veterano, masculino adulto e o feminino. Acontece o seguinte, no sábado, das 8 às 12 horas, o futsal infanto, sub-10. A tarde, das 14 às 18 horas, o veterano. Já no domingo, isso tudo mata-mata. No domingo, masculino, mata-mata pela manhã. E à tarde, o feminino. Sendo que as finais ficam para toda a segunda-feira. Só as finais serão disputadas. Jorge, agradecendo a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação também, que está trabalhando em parceria e, claro, a cultura. Nós vamos ter outras inclusões de modalidade durante o evento. Na segunda-feira, nós vamos ter o Karatê, nós vamos ter Zumba e nós vamos ter a apresentação de capoeira. Então, essas são as modalidades e essa é a nossa programação. O prefeito Arialdo, ele está empenhado. Ele está querendo... É assim, se fosse a questão de recursos do momento que se encontra, a dificuldade que se encontra hoje no início da gestão, que nós encontramos um verdadeiro abandono do esporte, essas atividades não iriam acontecer. Mas, como o Arialdo está muito empenhado, o prefeito Arialdo está muito empenhado, vai acontecer. Então, foi por isso que ele escolheu essa pasta para a gente gerenciar, porque ele via a questão do abandono. E o mais importante, Jorge, é que os projetos sociais, as ações sociais, elas são sim manifestadas no município. Só basta nós olharmos com carinho para essas pessoas que praticam a área social. Onde será realizado esses eventos agora no final de semana? Na quadra Vladimir Barbosa Uchoa, próximo ao Varejão Lima, é a melhor localidade, é lá que vai ser realizado. Venham todos vocês, convido, pai, mãe, criança, toda a família. Lá vai ter um aparato, nós vamos convocar a Secretaria de Saúde também, para estar nos auxiliando, de qualquer forma, porque o esporte também, de qualquer forma, ele apresenta os perigos. Então, é importante que a Secretaria de Saúde, ela esteja junto com nós. Venha você, mãe, pai, criança, todos da sociedade. Venham participar e vão ver o maior evento esportivo que se refere ao aniversário da cidade. Eu garanto para vocês que esse será o primeiro ano de uma grande festa que vai acontecer todos os anos em Presidente Vargas.